E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca DuduBeteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem tiver apoiando a gente, manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor, que a gente vai estar te agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês Eu vou trocar de skin, eu vou ir de... De qual você vai, papi? Eu vou com a... peraí, deixa eu lembrar Eu vou com a Foxy, eu gosto da faca da mão dela Se eu não me engano, eu peguei a Zumbi É, eu peguei a Zumpig Porque eu sou a Zumpig Ah, então vai também Vamos dar play, gente? Para a gente entrar no começo Porque se a gente não entrar no começo da partida, vai dar ruim Olha o tanto de nome Vai galera, metrô 100 votos, todo mundo votando Vamos lá, 100 votos galera Vamos fazer 100 votos nisso daqui Ai, tem gente que não tá na calça, só pode Vai galera, vota, vota Gente, o tempo que a gente tem antes de começar a partida É o tempo pra explodir esse like Vamos fazer assim? Isso mesmo, infecção Deixa eu pensar... Olha só, 40 likes pra cada pessoa que tá participando do vídeo, galera Vai dar 4 mil likes Eu sei que vocês conseguem, hein, mitos da galáxia Quem que foi? Eu não vi quem que foi Também não Quem que foi o sorteado? Não, porque pra virar É tipo pegar mandário no Brawl Stars É tipo isso, é tipo pegar mítico no unboxing isso daqui Ih, eu tenho 3 É, eu tenho 7 Olha isso, galera Olha o tanto de gente Obai, eu peguei o arco Eu consegui pegar o item Boa, Dudu O Dudu foi sorteado também Conseguiu pegar um item no meio de 99 pessoas Minha arte ganhei 0 robôs Meus amigos Que isso Olha só o tanto de gente, galera Eu quero ser o útil Eu tô ouvindo barulho da Pig Por que isso aqui não começa? Eu tô começando a ficar preocupado Começa Eu acho que é Porque tá tão lagado Ah, tem muita gente Daí demora pra gente aparecer no jogo Foi, Daniel Foi você, eu não Aí, apareci finalmente Vamos, time Eu já tinha aparecido faz tempo Eu apareci só agora Cê é louco Vamos, gente Vamos escapar dessa Peppa maluca Não vamos deixar ela matar todo mundo O engraçado que você não consegue achar nada no mapa, né? Ô, Rogério Ó, pra quem se pergunta Por que que o jogo da Peppa não cabe mais pessoas? Tá aí a resposta, gente Quanto mais pessoas colocar no server Mais lag vai dar Por isso que cabe só seis pessoas no jogo original Aham Opa A Pig A Pig Ela já pegou, gente Ela já pegou, gente Vai dar ruim Já, já tem duas pig Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Olha as Peppa aqui Não, tem Peppa pra todo lado Meu Deus Vai, cara Gente, tem Peppa pra todo lado Ai, eu tô muito lagado Tem Peppa pra... Eu morri Eu tô lagado Eu consegui escapar Eu não sei pra onde ir Só o time Eu não sei pra onde ir, gente Socorro Tem muita Peppa Ai, meu Deus Meu caralho Pulou no trilho, Gabi Eu não sei o que fazer Sério, eu não sei o que fazer Tem muita Peppa nesse lugar Ai, a Peppa que esqueleto O que é isso, mano? Tem que esconder em algum lugar Lá A Peppa teleportou Gente, é uma chacina Ai, que foi fechado É uma chacina, gente Ai Pega uma bola aí Ô, pai Lembra que você me matava, pai? É uma chacina Socorro Ai Não Eu tô conseguindo escapar Sério Eu tô passando no meio de tudo As Peppa e tô escapando É verdade Meu amigo Ai, ai, ai Ah, morri Morri Eu me calei, Beninho Pera aí Mano, demora pra ir a animação Demora um tempão A gente fica paralisado Agora eu sou uma Olha quanto a Peppa Eu sou a Peppa zumbi Quem tá vivo ainda? Acabou a partida, gente Gente, socorro Eu não consigo dar play na próxima partida Ainda eu tô expectando a anterior Meu Vai começar, pai Ah, socorro Eu quero entrar Vamos esperar começar, Beno Tem um monte de gente na partida anterior ainda Sério? Eles estão se mexendo lá no mapa Calma, pai Você tá aqui Você vai entrar na partida Calma-se Ah, tá Beleza Quem foi o sorteado? Quem foi o sorteado? Vê se você consegue Ah, foi o Ezo É 1.359 Meu Aí é sorteado, hein Ô, eu conheço o Ezo Ele farma com a gente no Cyber Aí eu sorteio da Galáxia, hein, Ezo 1% de chance E ele foi o sorteado Uau Eu consegui entrar Ainda bem, gente Eu tava ficando preocupado, hein Nossa, olha quanta gente Só eu que tô em um lugar preto? É, eu tava também Eu também tô Você não tá vendo todo mundo junto aqui, Dudu? Eu já morri Eu tô aqui, pai Como assim já morri? Eles estão me envolvendo Ai, gente Sério isso Sabe aquelas pepas que você tava falando, pai? Então, acho que elas não foram carregadas ainda E estão lá E estão lá até agora Perambulando pelos mapas Ai Meu Deus do céu, mano Eu tomei um susto agora, cara Sério? Do nada Meu amigo Eu morri no jogo e morri Que susto Meu Deus do céu Olha que susto Galera, pode fazer Spall Kill, galera Ninguém tá fazendo Spall Kill A gente não consegue se mexer Morri Mano, que lag Olha isso, gente Ninguém Dudu, você tá aqui no metrô também? Eu tô, eu tô Olha isso, galera O tanto de pepa Olha isso Todo mundo morreu Todo mundo tá morrendo Muito engraçado Acabou mesmo Deu o game over Play Aê, bora, galera Tomara que ele morre já no início Nossa, eu não morri Eu tô vivo Conseguiu, Dudu? Aleluia Eita Eu tô vivo O Dudu já entrou no jogo Aê, estamos vivos Agora vai dar, hein Vamos, gente 99 players Escapando da pepa Eu queria fazer esse título É impossível? Não é impossível, gente A gente consegue Aham Não, dá pra conseguir, tia Por que que tem gente se escondendo já? Não se esconde, filho Vamos fugir Oxi Mano, eu não acho nada Nada Essas pepas não podem ser capazes Ai, ó, maninho com a chave aqui Boa Ih, a alaranjada não é vermelha Mas a alaranjada ajuda já Bastante Cadê? A laranja Aonde que é? É aqui embaixo Já tem pepa matando Meus amigos Já tem pepa matando Ai Gente, o que que a gente faz nessa situação? Nós estamos treinados Nesse lugar E tem pepas matando as pessoas A todo tempo Eu quero entrar aqui Eita, tem pepa ali Tem pepa ali Corre, corre, corre Aonde que a gente se esconde Nesse lugar, gente? Meu amigo Achei mais pepa Dá um headshot na cara da pepa Não dá pra se esconder Eu quero se esconder Vou tentar bugar o jogo Pra se esconder Daí as pepas não vão me matar Não, não Buga Buga, buga, buga Calma Calma, vai pra cá Abre a porta Aê, boa, garoto Ah, não, não Não, não Não, pepa Sai daqui, pepa Oxe, me matou no cantinho Cara Tava sim Dudu, eu estou infectado Dudu Você está, papai? Eu virei uma pepa Mano, tem muita pepa Atrás de mim Tem pepa correndo Atrás de mim Você tá viva ainda, Dudu? Tô Nossa, vem com o papai Então, vem Cadê o amorzinho Do papai? Corre Eu ainda estou vivo Aê, peguei uma pessoa Que milagre Eu consegui Oi, Iro Morri Tchau, Iro Você também virou um de nós, Tiro? Eu também Boa Vem com uma foto Vem pra família Dudu Nossa, olha o tanto de pepa Eu tenho headshot e cinco pepas Vamos lá, galera Vamos reunir todo mundo aqui no metrô Quero ver cem pepas aqui na frente do metrô Será que a gente consegue? Cem? Isso, fica pulando, galera Fica pulando Pula, 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 pula Olha isso, gente Meu, que papai Olha isso, gente Que bagunça Que bagunça Peraí, tem sobrevivendo Ah, tá Acabou Eu achei que tinha sobrevivendo ainda É, galera Totalmente impossível A gente conseguir Sobreviver Disso Não tem como Não dá pra escapar, né, Dudu? Não, meu, tu Pai Eu tava quietinho um pouco Porque eu tava ouvindo um barulho muito estranho Tipo Não Estranho é pouco Cabuloso, né, gente? Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Então, só pra quem assistiu o vídeo até o final O vídeo ou o lag? Valeu, seus cheirosos O lag vai ficando por aqui Tchau Olha o tanto de mito que participou desse vídeo, hein? Já apareceu Olha só, galera Apareceu o nome de todo mundo A hora que a gente tava pra entrar no jogo Mas Dá uma olhadinha nesse chat maluco Olha isso, gente Essa é a música Valeu, galera galera.